Esta semana, olhe pra cima, porque a Esquadrilha da Fumaça está fazendo 60 anos de piruetas no céu. Pra comemorar a data, os aviões decolaram numa viagem que cruzou 8 estados brasileiros. O Fantástico acompanhou e trouxe imagens incríveis. Hoje tem festa no céu. Um giro sobre o Brasil, a 60 metros de altura, a 500 quilômetros por hora. O Fantástico embarca com a Esquadrilha da Fumaça numa missão especial. Oito estados em dez dias, sobrevoando capitais e pequenas cidades. A preparação da viagem é em Pirassununga, São Paulo. É aqui, na Academia da Força Aérea, que são treinados os pilotos da Esquadrilha. Herdeiros dos pilotos que começaram essa história exatamente há 60 anos. A Esquadrilha da Fumaça recebe demorados aplausos de todos os presentes. O repertório chegou a 55 acrobacias. Nossa! A viagem de aniversário começa em Pará de Minas. Não há idade para ser fã das manobras dos pilotos. Eles juntam assim, parece que eles vão bater. E também é aquela hora que parece que eles perdem o controle. É a inteligência da pessoa, né? Andar na casa de Arthur, fazer as piruetas que faz lá, andar de bruxo, de barriga para cima lá. Tudo isso emociona a gente. Um avião risca o céu de Salvador. Na plateia, um fã muito especial. É a primeira vez que o capitão Boeri se apresenta para a família. A emoção é muito grande a gente ter um filho na Esquadrilha da Fumaça. O público vai às alturas. Lindo demais! Lindo, 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 lindo! Quando passa sobre cidades menores, a Esquadrilha provoca o mesmo encantamento. Foi assim em Pedro II, no interior do Piauí. Gostei muito, eu gostei. E todo mundo gostou da boniteza, né? No sertão da Paraíba, muita gente vê a Esquadrilha da Fumaça pela primeira vez. E essa estátua lá embaixo? Vamos ver de novo? É Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma cidade religiosa, acostumada a olhar para o céu. Os pilotos seguem os romeiros. Não consigo levantar sem fazer uma oração e dormir sem fazer uma oração. Agora vamos mudar o ponto de vista e ver o que eles veem. Lá embaixo, a Orla de Maceió. E as Dunas de Natal. Praia da Boa Viagem, em Recife. Na manobra de um avião, o azul do céu e o azul do mar trocam de lugar. Vendo de fora daqui do estúdio, aí da sua casa, a sensação é essa. De encantamento com o visual criado pela Esquadrilha. Mas como é que é estar dentro desses aviões? Em Teresina, no Piauí, nós vamos participar dessa missão. E realizar o sonho de muita gente. Voar com a Esquadrilha da Fumaça. Para pilotar um desses aviões, é preciso no mínimo 1.500 horas de voo. Eu vou de carona. A viagem é turbulenta. Balança um bocado. A sensação é de insegurança. Parece que os aviões vão se chocar a qualquer momento. O que é que está na baixa agora? Meu Deus! Nossa! Nessa posição, o sangue do corpo se concentra na cabeça. Na volta, é que sinto os efeitos. A manobra conhecida como espelho, com três aviões invertidos e outros três embaixo deles, é para mim o momento mais inesquecível. De volta à terra firme, descido o avião ainda mais admirado pelos pilotos da Esquadrilha da Fumaça. Há 60 anos, eles ficam de ponta cabeça para fazer o Brasil olhar para o alto. E sonhar. Esquadrilha, mora aqui em meu coração, ó. Nossa, se a gente ficar enjoado só de ver, imagina nosso colega repórter aí, né? Não, eu, para isso, só assistindo mesmo. Exato, a vantagem tem.